Fala aí, meus queridos, Gustavo Guerra aqui na área. Você sempre teve a vontade de tocar as músicas dos guitarristas que você sempre admirou? Mas quando chega às partes mais rápidas, você vai procurar uma tablatura, seja ela um Guitar Pro ou um Songbook, e você vê aquele maranhado de números e você pensa, poxa, como eu vou ter que tirar isso aí nota por nota? Às vezes você tira, não sabe como é realmente a técnica utilizada, qual a escala foi utilizada. Aí você fala assim, poxa, Gustavo, eu tenho preguiça, meu, é difícil tirar. Às vezes isso acontece porque você não sabe a análise harmônica, certo? E as possibilidades que podem ser feitas ali. A partir do momento que você tem isso embaixo do dedo, descobrir toda a estrutura da música, as coisas ficam bem mais fáceis. Então, nesse meu novo material, Guitar Heroes, é essa pegada que nós vamos aprender. Os elementos de cada um dos guitarristas, os segredinhos, as técnicas, o fraseado característico de cada um deles. Nesta Masterclass, nós vamos analisar vários guitarristas. Dentre eles, Michael Hommel. Dentre eles, Michael Hommel. Então, não fique de fora dessa Masterclass. Eu vou deixar aqui, no primeiro comentário fixado e também na descrição do vídeo, o link desse meu novo material, beleza? Lá você encontra mais informações e também, se você quiser trocar uma ideia, tem dúvida, eu vou deixar também o WhatsApp do suporte. Beleza, meus queridos? Aguardo você lá. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.